Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre alude e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de alude Substantivo masculino Massa de neve que se precipita do alto da montanha, avalanche Substantivo masculino e feminino Ação de aludir, de fazer alusão, referência, menção a, cita Sinônimos de alude Alude é sinônimo de avalancha, avalanche, cita, refere, menciona Definição de alude Classe gramatical Substantivo masculino flexão do verbo aludirna Terceira pessoa do singular do presente do indicativo Segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo plural Aludes E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras E agora irei deixar para você um vídeo que o Youtube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também